Hoje me disseram que se beijou bem Eu sei, ontem à noite eu que te beijei E nem precisa me explicar nada, melhor não estragar a madrugada Vocês não sabem onde tá pisando, o seu tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer, eu tô querendo melhor que você Na porta pra fora, todos sabem que a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Na porta pra fora, todos sabem que a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada, melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando, o seu tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer, eu tô querendo melhor Na porta pra fora, todos sabem que a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Na porta pra fora, todos sabem que a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Bora mais uma aí ó É só nem pro aviso Vou tentar lembrar aqui de três séries daqui pra fazer uma sequência lá pro YouTube O que é que tiver curtido aí no bar, no seu paredão Aumente o som, toma aquela gelada aí ó Se apaixonar Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só uma ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter trançado Porque nem realiza suas fantasias Sucesso, apaixonado Só pra tomar umas Mais uma aí ó Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só se sente amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Você sabe, ó Todos os sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Vem te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração perderia Duas vezes você Tá se apaixonado Pra você que tá aí no seu passe aí ó Só curtindo Derramando no copo pra tomar umas Tomando aquela cervejinha gelada É bom demais Todos os sonhos são meus Todos os sonhos são meus Pois comigo você sempre está Eu sou quando penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Vem te amar ou poder te esquecer Sou que meu coração perderia Duas vezes você Eu só sei te amar ou poder te esquecer Eu só sei te amar ou poder te esquecer Eu só sei te amar ou poder te esquecer Eu só sei te amar ou poder te esquecer Eu só sei te amar ou poder te esquecer Eu só sei te amar ou poder te esquecer Eu só sei te amar ou poder te esquecer